Então pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer mais um passo a passo, vamos fazer um vaso pelicano. Espero muito que vocês gostem, foi feito com muito amor, certo? Então, para quem já gostou da ideia, da dica, já deixa aí seu joinha, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo e comenta lá embaixo para me saber se realmente vocês gostaram, certo? Então, fique com o passo a passo e que Deus nos abençoe hoje e sempre, grandemente. Beijo. Então, o que vamos precisar? Isopor, recicle bastante. Então, eu já cortei aqui o corpo do pelicano. Aqui eu cortei a olho. Então, o tamanho da sua peça, você que vai determinar em casa, certo? Então, eu só fiz colocar aqui, marquei, desenhei, e com o estilete, eu fui cortando todo o acesso, até chegar nesse ponto, certo? E fiz também uma bola do mesmo isopor. Só que vocês estão vendo que a bola também é lisa, né? E aqui não está. Por quê? Porque eu peguei a lixa e lixei tudo. Feito aqui, essa parte, né? Vamos precisar de dois pedaços de arame galvanizado, onde nós vamos fazer o bico. Onde vai segurar as nossas plantas, que é onde vai ser justamente o vaso e o bico da parte de cima do nosso pelicano. Vamos colocar a primeira parte de baixo, aqui. Está aqui, ó. Então, vamos começar pela cabeça. Coloca aqui a parte de baixo. Sempre deixando aqui, guardando aqui, ó. Certo? Agora vamos para a parte de cima. Aonde você enfiou aqui, ó, o arame vai ser colocado por mesmo, da parte de cima. Aí abre. Aqui. Porque tem que ficar assim. Aqui, ó. Então, com esses aramezinhos aqui, ó, nós vamos fazer essa parte aqui. Como esse arame aqui é fino, dá para me trabalhar com ele assim. Aí vai, ó, fazendo isso. Isso daqui, a gente vai fazer aqui e aqui também. Certo? Então, pessoal, terminei aqui a parte da cabeça e sempre marcando aqui, ó. Onde eu quero que fique. Aí com o papel, vai fazer o seguinte, ó. Embaixo, do mesmo jeito. Embaixo, do mesmo jeito. Aí vamos prender tudo com fita. Tanto em cima quanto embaixo. Aí eu já envolvi aqui, até onde eu fiz, e fiz esses grampinhos aqui, ó. Para prender a cabeça. Outro aqui em cima, ó. Vai ficar bem resistente. E mais um desse, desse lado de cá. Aqui onde passou, ó. É só entortar. Não corta. E aí aqui vai ajeitando. Colocando, ó. Então, ele fica mais ou menos assim. Fiz uma natinha de cimento. E vou vir tirar de tecido, ó. E agora vamos começar a envolver aqui o pelicão. E aí? E aí? E aí? Olha pessoal, vou começar aqui colocar massa, mas não vou modelar, vou só encher de massa, certo? Aí eu botei aqui esse bolo de massa com base para fazer o restante do corpinho do pelicão. Aí aqui, não é só subir. Modela bem, peça essa parte aqui assim. Aqui, olha. Aqui ainda vai massa, aqui é a primeira parte de massa para começar a iniciar a modelagem. Aí ele fica assim por enquanto, depois esperar por 24 horas para a gente terminar ele. E aí 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 sempre vai dando uma olhadinha para dar uma unida e agora vou só encher por dentro e o furo da drenagem está aqui ó, fiz o furo da drenagem e vou colocar a massa aqui dentro e aqui em cima do bico, mas ele é basicamente isso aqui, certo? agora vou só esperar secar, lixar e mostrar a vocês como ficou o resultado final do pelicano, ó pessoal o pelicano já pronto, eu já lixei, certo? agora só está, agora eu vou só pintar e a pintura é a gosto de cada um, certo? mas o importante já foi feito que foi a peça né? espero que vocês tenham gostado já e agora só pintar, então pessoal olha só o trabalho finalizado do nosso vasinho pelicano espero que vocês tenham gostado, se gostou comenta lá embaixo, compartilha o vídeo, dá um joinha também certo? eu pintei do mesmo jeito que eu pintei todas as minhas peças e usei a tinta verniz em esplay certo? e foi muito bom fazer esse trabalho, espero que vocês tenham gostado também, caso vocês gostem façam ele, me mostra lá no grupo New Arts com Amor do Facebook que eu estou aguardando vocês lá também e eu vou deixar o link lá do grupo na descrição desse vídeo, certo? e até o próximo vídeo se Deus quiser beijo, saiba que vocês podem fazer tudo, só basta querer, beijo